Esse é o Acápsulo, e nós vamos falar da coroação do rei Charles III, ou Carlos III, como eu preferir, que vai acontecer agora no dia 6 de maio, lá na Inglaterra. Não preciso dizer pra vocês que vai ser um festão, mas tem vários aspectos pra se ver aqui. Primeiro, o Lula vai. Segundo, por que o rei Carlos III é tão rico? E terceiro, será que a monarquia vai continuar na Inglaterra? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por João Alves, Zorou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, 6 de maio está marcada a data. Pode ter certeza, vai ser uma cerimônia enorme. Dizem que vai ser menor do que a da coroação da rainha Elizabeth II, a mãe do rei Carlos. Mas, assim, aquela foi monstruosa a festa. É que a maior parte de nós nem lembra disso. Eu não era nem nascido na época, né? Se não me engano, foi 1952, 1956. Eu não lembro quando ela foi coroada. 1953 foi o ano. Eu realmente não era nascido ainda. Pois bem, então agora, no dia 6 de maio, vai ser a coroação do Carlos III. E espera-se uma festa muito grande. Vai ser uma coisa muito bacana. Parece que o Papa Francisco ofereceu lá fragmentos da Cruz de Cristo, coisa e tal, pra ser usado na cerimônia. É muito bacana o negócio. Enfim, vai ter uma enorme festa lá, né? E parece que tem um quê de fofoca aqui. A família real está encantada por Meghan Markle não ir à coroação de Carlos III. Ou seja, parece que ela e o Príncipe Harry não vão participar, né? Eles têm entrado em um monte de controvérsia. Eu nem tenho falado muito, porque a verdade é a seguinte. Eu não considero eles tão importantes, assim, pra ficar falando aqui no... Não é uma coisa interessante pra gente. Qual o interesse da Meghan Markle e do Príncipe Harry, né? Tá bom, eles têm os problemas deles lá. Enfim, não vou entrar nesse assunto, não. Agora, a fortuna do rei Carlos III, ou Charles III, é maior até do que a fortuna da mãe dele, da Elizabeth II, né? É uma coisa impressionante. E por que isso? Porque o rei Charles III, ele tem economizado dinheiro e feito investimentos em vários tipos de fundos de investimento e ações e coisa e tal. Então, acabou que ele se tornou mais rico até do que a própria mãe. Eu sempre fico impressionado com isso. Como é fácil você ficar mais rico quando você já é rico, né? E o que eles dizem é o seguinte, ele recebe uma renda como duque da Cornualha, né? Aliás, eu não sei se o pessoal sabe, né? Tem todo um esquema pra dar títulos de nobreza lá na Inglaterra. Ah, não, fulano virou duque de não sei o que lá. Beltrano é conde de não sei o que lá. Enfim, o que o pessoal talvez não saiba é que muitos desses títulos, nem todos, tá? Mas muitos desses títulos dão direito a uma espécie de pensão, porque você é como se você fosse dono de uma área da Inglaterra, então as pessoas que pagam imposto naquela área lá, você recebe uma fração disso, né? Então, eu acho absurdo isso. Imposto é roubo, esse pessoal não tem esse direito, não. Mas pelas tradições de lá, ou pela lei de lá, isso faz sentido. E aí ele juntou esse dinheiro, esse dinheiro que ele recebeu. Porque, lembra, além disso, tem o grande acordo da Inglaterra com a família real, que vem desde a época do Jorge III, né? O Jorge III era um rei que tinha muitos problemas financeiros, foi ele, entre outras coisas, que perdeu umas 13 colônias que ficavam lá do outro lado do Atlântico, e daí ele vivia com problemas financeiros, não tinha dinheiro pra nada e coisa e tal, e em determinado momento ele fez um acordo com o governo inglês. Então, o rei, a família real, cedeu, incomodato, não é dado, mas cedeu para o governo inglês todas as terras que pertenciam à família real e, em troca disso, aceitou receber um valor X de ser mantida pelo governo inglês. Então, quando era o Jorge III, o rei já era mais ou menos, como é hoje, um rei meio que fantasia, não tem poder real, em tese, ele tem um poder de veto, você sabe, né? A Elizabeth II nunca fez isso, mas ela teria o poder de vetar uma lei. Mesmo aprovada pelo parlamento e coisa e tal, ela teria esse poder, né? Mas nunca usou, é bem interessante isso, até porque eles sabem que existe muita crítica quanto à monarquia lá. De qualquer forma, é uma coisa curiosa que é justamente o pessoal pensa assim, não, caramba, que absurdo a Inglaterra manter a família real, né? Ter que pagar a família real uma fortuna todo mês para manter os castelos e coisa e tal. Mas tem duas informações que talvez você não saiba. Primeiro que manter a família real lá na Inglaterra custa menos que manter o Palácio do Alvorada aqui, né? Mais com a Janja gastando dinheiro desse jeito. Então é mais barato a monarquia lá do que a república aqui. E a segunda coisa é a seguinte, as terras da família real foram cedidas ao governo. Então vamos supor que amanhã o pessoal queira acabar com isso. Vamos acabar com a monarquia, não vamos dar mais dinheiro para a família real, acabou, né? Só que aí, pela lei de lá, eles teriam que devolver as terras para a família real britânica. O pessoal da família real britânica é muito mais rico do que já é hoje. E o estado lá da Inglaterra perderia essa fonte de renda que eles têm dessas várias terras lá que eles acabam cedendo, né? Fazendo meagens, sei lá, cedendo para agricultores e coisa e tal, que são as terras da família real inglesa, né? Então assim, no final das contas, o custo da família real nem é tão grande assim, mas eles ganham muito dinheiro. E o príncipe Charles, infelizmente, é mais um daqueles casos de pessoa muito rica que acaba usando dinheiro. ele até tem projetos de caridade e de ajudar causas justas e coisa e tal, mas infelizmente ele cai no padrão Jorge Soros lá de gente que tem dinheiro, mas não sabe o que fazer com dinheiro e acaba dando muito dinheiro para causas que são absolutamente tenebrosas, né? Antes ele tivesse perdido esse dinheiro todo. Enfim, o fato é esse, né? Não tem muita diferença, não faz tanta diferença aqui para o Brasil. O Charles III não vai mudar nada. O que importa lá na Inglaterra, quem realmente manda é o Rishi Sunak no momento, é o primeiro-ministro. Agora, outra coisa interessante é, o Lula resolveu ir na coroação do rei Charles III. Até aí não tem nada de mais, é muito comum, vários chefes de Estado vão estar nessa coroação. A única coisa que distoa é que, curiosamente, você não está vendo nenhuma crítica ao fato do Lula estar indo lá na coroação do Charles III, né? Nenhuma crítica aqui. Pois é, quando o Bolsonaro foi no velório da Rainha Elizabeth, o pessoal falou que não, que absurdo, gastando dinheiro do contribuinte brasileiro para fazer turismo em Londres e não sei o que lá. Pois é, mais uma hipocrisia da nossa imprensa brasileira, né? E, bom, existem mais da metade do Reino Unido não quer pagar a coroação dele, né? Ou do Carlos III, né? Isso aí é uma coisa que a gente já sabe, faz sentido o governo não pagar pela coroação. Ele próprio tem dinheiro e parece que, na verdade, vai ter gente que está ajudando para fazer essa coroação. Tem muita gente na Inglaterra que gosta da família real, que acha bacana. E se essas pessoas querem manter isso daí, eu não vejo problema nenhum, né? A questão toda é isso. É o que eu falo, a questão da legitimidade. E, desse ponto de vista, de fato, se você olhar para a legitimidade de um rei ou de uma monarca, ela é um pouco melhor do que a legitimidade de um país para cobrar imposto. Porque o rei ou monarca pode alegar que, realmente, ele era dono daquela terra e usava aquela terra. E, então, se você está naquela terra ali, você tem que pagar imposto para ele, né? É lógico, não justificaria coisas como imposto de renda ou esse tipo de coisa, mas poderia justificar IPTU, por exemplo, o Imposto Territorial Rural, no caso de um império, de uma coisa. E outros impostos patrimoniais ali, né? Mas isso não se aplica a países republicanos, né? E mesmo os países monárquicos também é questionável. Quer saber como é que eu explico isso? Eu explico isso lá no meu vídeo, por que o Estado não garante propriedade privada, lá no meu canal Ancapsu Classic. Não deixe de ver lá, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.